O que eu fui diagnosticando, digamos assim, que existem quatro componentes fundamentais para um atleta, para um atleta ou um profissional independente da área de atuação para se destacar. Mas quando eu falo destaque, eu não falo só desse sucesso tão falado no mercado de trabalho, redes sociais, eu falo destaque que é aquela percepção de você estar se realizando na sua área de trabalho. E também como pessoa, isso para mim é o melhor destaque de todos, até melhor do que uma medalha de ouro olímpico, é o sentimento de você se realizar e ser feliz.